Música 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 E aí E aí E aí Que tipo de avião que a gente tá voando? Isso aqui é um caravan, um charlie 208 E o que que ele faz? Ele boa Que merda hein? Sabia não? Nhenhenhen 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 Chegou Você vai ganhar o presente Do Legendários Sim É um presente Legal Porque aqui no Legendário a gente só dá presente bom Será? O que que vocês gostariam que fosse esse presente aqui gente? A galera viu da Playstation Será que é o Playstation? Será? Abre o presente e audição Não é um jogo da vida Não é um jogo da vida Desculpe Привет всем! Сегодня я покажу вам Фокус с телефоном Samsung Как видите Вот É um jogo Que quão Tempo Tempo O que é isso? A Tempo 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 Música